Olá, mais um vídeo aqui para o nosso canal José Alves, Aventuras e Investimentos. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na ISA, TRPL4, quanto a gente precisa investir na ISA para receber R$ 100,00 por mês de dividendos. Vamos dar uma olhadinha. ISA, vamos para o site Status Investing, TRPL4. É uma energia custando hoje R$ 24,15. Fechou em queda de 1,63%. A mínima em 52 semanas de R$ 20,15 e a máxima de R$ 26,84. Portanto, uma oscilação pequena, pois é uma energia. É uma ação que perene faz parte da nossa aposentadoria. O Dividend Yield. Segundo o site, Status Investing, 14,32% nos últimos 12 meses. Tá bom? Agora vamos para o site. Análise de ações. Análise de ações. Ações. Simulador de dividendos. Aí aqui nessa primeira coluna a gente coloca, informe o valor médio mensal que você gostaria de ter R$ 100,00. A gente está montando a nossa carteira. O ativo TRPL4, a nossa transmissora que você gostaria de ter R$ 100,00. Olha essa curva. Um bom Dividend Yield. Não é verdade? A fábrica paga as suas contas de energia. A igreja paga. Os supermercados pagam. A gente também paga. Porque ninguém vive sem energia. Tudo para. Não é verdade? Então, esse gráfico aqui. Crescente. Então, para se ter uma renda média mensal de R$ 100,00 por mês, em TRPL4, você precisa investir R$ 8.481,00. Tá bom, pessoal? E aí é só pegar esse dinheiro, colocar na poupança e aí você vai fazer a continha e ver quanto que vai render. Lembrando vocês que a poupança paga R$ 0,30 por mês. Complicado, né, pessoal? Aqui, além da gente receber os dividendos, não é verdade? A gente também tem a valorização do papel. Então, precisa fazer o que? Ter paciência. Entendeu? É como se fosse plantar uma árvore. Você planta, espera crescer, para depois colher frutos. Não é verdade? Então, TRPL4 é uma energia. Tá bom? E aí, R$ 100,00 por mês, precisamos investir R$ 8.481,00 para receber R$ 100,00 por mês de dividendos, de caraminguás. Não é verdade? No site, no site Status Investing, a gente pode rolar a tela até lá embaixo. Aqui tem os principais indicadores, tá vendo aqui? Que nós chamamos de indicadores de valuation. O RAI, o ROE, o DEI, a PL. Não é verdade? O ROE, que E mais embaixo, os eventos corporativos. Então, em 2021, ela pagou no dia 25 de fevereiro, pagou no dia 30 de março, pagou dia 6 do 7, em agosto. E aqui a gente vê 2020, 2020, 2019, 2020, 2021, sempre pagando seus dividendos. É uma boa pagadora de dividendos. Tá bom? Lembrando vocês que as concessões de energia é por 10, 15, 20, 30 anos. Então, é um bom investimento. Lembrando vocês que não é uma indicação de compra. Cabe a cada um de nós e de vocês aí analisar o papel e ver se ele vai entrar ou não para a sua carteira de ações. Tá bom? Os principais sites investing.com, statusinvesting e análise de ações, a gente já consegue ter aí uma ideia do TICT do papel TRPL4. Tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!